Na ponta esquerda, cruza no peito do brocador, ao lado da nepe, na ponta esquerda, cruzou Subiu o texto, o Samir guardou! Tem bola na rebote, vou comemorar Gol! Flamengo! No Flamengo, é Flamengo, é Flamengo, queridão, Samir! De cabeça, aos trinta e oito, trinta e oito no primeiro tempo, Samir fortalece a massa Na primeira, o goleiro salvou no milagre, na segunda ele botou na rede Samir, esse é o homem, Samir fortalece a massa No solão, quentão, em Friburgo Samir esquenta ainda mais, é chapa quente, minha gente Samir respeita Elano é lançado na entrada da área, nos agitos ofensivos do Mengão, colocou a gargão! Tem bola na gente! Golaço! Flamengo! No Flamengo! É do Mengão, queridão, Elano, golaço! Flamengo! Que categoria, cara! Percebeu a manobra da zaga Cobrindo o setor direito Se infiltrou na meia esquerda Foi lançado E com altíssima categoria Desviou, tirando do goleiro Marcando o segundo gol do Flamengo Estourando a galera É Mengão, Mengão, queridão, queridão É Flamengaço, queridaço! É um dois a zero pra aliviar E com altíssimo gol do Flamengo